Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e continuando aqui com o nosso desafio Joseph Klimber 2.0 Essa fumarola aqui, ela deu uma esquentadinha de leve aqui em volta, mas ela não vai conseguir passar disso, tá? Ela não vai conseguir passar dessa temperatura porque ela já entrou aí sob a pressão. O ideal é a gente pesquisar o mais rápido possível meios de energia. Assim que eu começar a plantar, eu já passar pra parte de produção de energia. Eu já fazia pesquisa aqui do... Cadê? Combustíveis fósseis. E aí, na sequência... Deixa eu ver... Na sequência... Fazer a vaca, né? Mas eu preciso dar filtro... Beleza, por enquanto vamos continuar, vamos nos ater aqui a comida. É o mais importante. Eu não tenho nem a bomba d'água ainda. Eu preciso pensar muito bem de como é que eu vou fazer pra trazer essa água toda pra cá. Que não é pouca água. Temos aqui esse leito rochoso aqui, ó. Daqui pra baixo já é quente. Terminou a pesquisa, né? Não, trabalho dominado. O Rodrigo... O Rodrigo Fernandes, ele tem 10 de aprendizado e agora ele vai ir pra 12. Mesmo ele tomando o debuff aí de... Eu não pretendo utilizar a parte de dióxido de carbono pra conservar a comida. Então vai ser um pouco mais ainda complicado. Como é que tá a pesquisa aqui? Ah, já tá pesquisando a parte já do... Então já tem a churrasqueira. Tô em dúvida. Eu vou abrir pra cá. Ó, já tem alguma coisa aqui, ó. É um vulcão. Isso é muito bom. Isso foi um vulcão de metal refinado, meu amigo. E eu já vou lá. Vou lá com certeza. Hidrogênio vai vir pra cá. Aqui eu tenho que abrir, que é comida grátis. Botão errado. Comida grátis sempre é bem-vinda. Toma cuidado com essa areia que cai aqui, ó. Que ela vai se fazendo a água subir, subir, subir. Aí chega uma hora que... Não tem mais o que fazer. Nabos, vários nabos. Quando pega a bateria inteligente já facilita muito já. Essa parte aqui, ó. Quero trabalhar nessa parte aqui. Então já vamos delimitar aqui, ó. Quanto de altura. Dois, quatro, seis, oito. Será que tá bom oito? Caramba, tem muita água aqui. Dois. Aqui tem dois. Seis. Seis por... Seis por quinze. Nossa, peraí. Seis vezes quinze. Noventa. E aqui eu tenho... Dez. Por seis. Sessenta, noventa. Dá cento e... Cento e quarenta. Aqui eu tenho... Vinte e dois por oito. Vinte e dois por oito. Vai dar. Dá cento e setenta e seis aqui. Ok. Só espero que aguente a pressão. Só espero que aguente a pressão. Tenho que fazer isso o mais rápido possível, porque já já o dióxido de carbono começa a tomar muito espaço aqui embaixo. Beleza, terminou a pesquisa. Já posso fazer a parte da comida. É... Isso da bomba. Vamos para o desodorizador? Comida. Eu já fiz a parte de comida, então está tranquilo. Combustíveis fósseis para fazer o gerador, mas eu não vou poder mexer com isso agora ou vou? Agora eu estou em dúvida. Eu já posso fazer o meu refeitório. Sistemas de ar. Tá, vamos até aqui o reservatório. Se eu fizer até decor refrativo aqui, eu consigo fazer o bloco aqui e ele já me garante a decoração mínima para... Para a sala do refeitório, né? Do restaurante. Mas não vai dar para fazer esse pulo aí, não. Vamos por enquanto focar aqui. Vamos pegar sistemas de ar e depois a gente vai para a destilação. Beleza. E aqui a gente já começa a mexer já com a parte da comida. Espera aí, eu pesquisei a bomba, né? Eu não estou ficando maluco, não. Ah, está certo. 13 toneladas. Horta hidropônica. É, se eu não me engano, deu 4 para cada lado, né? 1, 2, 3, 4... 1, 2, 3, 4... É isso mesmo. Preciso também... Só para fazer a pesquisa da bomba, eu faço a pesquisa da lâmpada. E aí eu já consigo... Movimentar melhor essa água aqui. Por enquanto está tudo ok. 18 mil calorias. Veio bastante comida no mapa. Hum, tem germes aqui. Que pena. Vê que vulcão é esse. Já pesquisou? Já pesquisou, já. Está nos sistemas de ar, já. Vou fazer o design de interiores. Depois vou para sistemas de ar. Comida... Parece que a altura vai ser essa aqui. Que alguém venha para cá, urgente, né? O último que entrou foi o Jonathan. Vou colocar ele na agricultura. Eu já posso começar a plantar já a flor de seda. Daqui para lá. Ué, a mucura se enfiou no... Na horta? E pode agora? Então tá, né? Vou abrir essa parte aqui. 4 de altura. Na verdade... Na verdade, não é assim. Ok. Aqui estão os trabalhos. Acabou de pegar aqui arquiteto. Já está tomando o debuff ali. 27% do stress. Estou ligado, estou ligado. Vou a bomba já aqui. Preza pesquisa. Sistema de ar. Luminária. Uma aqui, uma aqui. Energia para essa luminária. Já deixa já a infraestrutura pronta. Já deixa a infraestrutura pronta. Eu acho que talvez aqui dá uma sala. Terminou a pesquisa? Terminou. Agora eu preciso do bloco de malha. Então, agora é descontaminação mesmo. Boa. 16 mil calorias. Tudo certo. Vou começar a plantar já. E agora, tanto faz o lado que vai ficar o meu produção de comida. Eu acho melhor eu abrir para cá. Porque tem... Aqui é assim. Aqui é assim. E aqui é 4 de altura. Beleza. Duplicantes. 6 camas. Aqui provavelmente vai ficar o próximo quarto. Caramba, já construiu a bomba. Eu estou vacilando aqui. Fez a pesquisa? Já fez já, mano. Ela está ninja demais. Bloco de malha. Sempre no início tudo com cobre, tá? Não tenha medo de gastar o cobre não. Depois você pode... Recuperar esse cobre de volta. Vou só dar uma acelerada aqui que eu não quero que tudo isso caia aqui dentro. Vou mais um dupe. Vamos ver. Com 5 duplicantes, eu tenho certeza que aguenta até o ciclo 20. Isso aí eu tenho certeza. Se eu pegar mais um, eu tenho que ter a certeza do que eu estou fazendo. Só que eu já tenho um de braço de lá, amém, já. Não, nenhum desses aqui vale a pena não, na minha atual situação. Vou precisar de mais um duplicante naquela hora, por questões de necessidade mesmo. Liga aqui. Como é que está esse cabo aqui? 556 watts. Bloco de malha aqui, um aqui, um aqui e um aqui. Posso pôr a luminária já? Não, senão vai ficar gastando energia à toa. Vamos mostrar isso aqui rápido. Parte importante. Aqui que comece a gerar água ali. Aqui com isso aqui, agora eu já vou evitando que o que eu for quebrando aqui caia direto lá embaixo onde eu pretendo levar a minha água, senão vai dar trabalho para tirar. Aqui. Eu tenho que remover aqui. Vai estragar isso aqui, né? 83% já. Vou fazer meu churrasqueira. Fazer na pontinha mesmo. Acesso rápido. Churrasqueira, refrigeradorzinho do lado. Ok, vamos tentar não usar dióxido de carbono também. Vamos aumentar ainda mais a dificuldade. Opa, vai começar a germinar aqui. Tô de bola. Em três ciclos. Desculpa, em seis ciclos. Isso vai dar ciclo 16. É antes do que o que a gente conseguia cogumelos. Então, já estamos no lucro já. E agora eu posso pôr o meu cara aqui da escavação, né? Tô esquecendo do Ricardo. Jobs. Thiago Maciel. Beleza? E o Ricardo Oliveira? Quase, 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 quase. Pesquisa. Já tenho... Ok. Eu preciso dos sistemas de ar agora, né? Ventilação, modulação... Modulação térmica. A vaca direto. De uma vez. Será que dá bom? Mentira. Em vez de eu ir pra vaca, eu vou tentar ir pro decor refrativo. Eu quero fazer um negócio aqui. Quero ver se vai dar certo. Ação de agricultura. Eu não preciso pôr ainda, mas... Mas vou pôr. Com isso eu fecho a sala. E abro aqui. E abro aqui também. Ok. Portas abertas. Sempre esqueço. Aberto. 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 E aqui não vou colocar fruto grelhado. Por enquanto, forever. Porque eu ainda não tenho alguém responsável pela cozinha, né? Vou perder esse fruto aqui em cima. Ué, já comeram. Estou comendo tudo já. Comestíveis. Fruto não. Carne por enquanto, sim. Fruto grelhado infinito. Se tiver churrasco infinito também. Já já eu começo a pegar pimenta pouquinho. E pra cá eu começo a trazer tudo. Ok. Duplicantes. Eu já posso fazer mais um desoxigenador. Tá, escassez de comida. Mais um aqui, ó. Aproveitar esse fio que tá passando aqui. Como eu falei, a temperatura aqui não vai passar. Tá em sobrepressão de alí. Então tá tranquilo. Só queria arrumar um jeito melhor de acessar isso aqui. Vou precisar aqui da... Debedouro. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O nóquinho vai ter que sair. Não, por enquanto é fechado mesmo. Vamos ver se vai dar certo. Dezoito por cento. Um mil calorias. Vamos lá, vamos lá. Não, não. Acabou oxigênio não, mano. Mete bronco. Tem que abrir até aqui, né? Esse é um vulcão. Ah, filha da mãe. Tem alguém que pode ser responsável pela cozinha já? O Rodrigo Drummond. Se ele pegar já, como ele tem um interesse, ó, o Ricardo já pode ser mineiro já. Eu vou colocar ele aqui como subchefe já. Ele tá, no momento, como arquiteto. Tá. Vai cozinhar quando tiver o que cozinha. Ele tem um interesse, mas ele não tem nenhum ponto ainda. Então ele vai ganhar ponto. Caramba, ele faz, ele tá com três prioridades. Então, peraí. Falta, se é melhor. Enquanto só tem nabo aqui. Posso esquecer dessa prioridade aqui. Aperto. Aperto, aberto. Tá apontando a sala aqui. Não, porque aqui em cima ainda tá fechado. Mas eu acho que deu. Quem tá preparando? Olha aí o fruto grelhado aí. Quem falou? Isso já vai dar mais um bônus de moral. Mais três de moral. Muito bom. Vou esperar a pesquisa. Aqui a gente já pode pôr tudo menos os orgânicos. Tudo menos orgânico. Prioridade quatro. Não, peraí. Tem minério consumível também que não pode ir, né? Pelo menos não por enquanto. Até eu achar a barrela. E ovos de criatura. O resto pode ir tudo. Copia. E cola. Dois, quatro, seis, oito. Tô esperando. Tá uma drenada boa na água ali, hein? Deu aqui a sala? Hum, 97. 97. Tem um bloquinho a mais. Mas isso aqui é fácil de resolver. Aqui é só fechar essa parte de cima aqui, ó. Aqui pra circular o ar. Pronto, tá resolvido. Gastar esse fertilizante inicial. Talvez eu faça fertilizante nesse save. Mudar um pouquinho. Espero que minhas contas tenham sido certas aqui. Só que eu ainda vou gastar muita água, né? Então até eu abrir essa parte aqui de baixo. Aqui mesmo eu não precisando, eu vou deixar a escada pronta bem no meio. Que sacanagem. Bem em cima do nabo. Lançou o banheiro. Vamos ver quem chega e quem vem lá. Construção... Nossa, quantos braços de lama em seguido? Não construtivo e tem alguma coisa de bom? Dois de culinária. Interesse em cozinhar. É. Quem vai ser a Carol? Deixa eu ver aqui. Vamos ver. Tem mais inscritos aqui. Tem? Teve uma paulada de inscritos. Leandro Master. Leandro Master. Leandro... Leandro Master, desculpa. Leandro Master. Seja bem-vindo, Leandro. Você vai ser nosso cozinheiro. Vem pra cá. E o Rodrigo volta lá pra cima pra arquiteto. Vamos mudar aqui as prioridades. Pra seis de comida, sem problema. Leandro Master, nosso cozinheiro. Você não cozinha mais. Construção, prioridade alta. Ok. Seis duplicantes. Por enquanto, dá pra manter assim até a gente estabilizar de vez a comida. Fruto de seda grelhado. Ok. Cheirinho bom de gás natural do lado da base. Ô, meu amigo. Abre isso aqui pra mim, por favor. Caramba. Falta muita pesquisa ainda. Ah, vulcão de ferro. Show de bola. Nossa, faz tanto tempo que eu não pego um vulcão de metal refinado. Eu já nem sei mais como é que usa isso. Vamos... E agora? Meio ruim aqui. Esse lugar que ele veio, ficou um pouco ruim pro early game. Mas eu tenho que deixar já. Tem que deixar esquentar. Não tem jeito não. Tem que ficar de olho que se ele começar a funcionar com o meu duplicante aqui. É tchau e benção pro duplicante. Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero ali. Cãozinho de ferro vai fazer muita diferença. Certo. Peraí que não tem nenhum bioma... De limo pra cá, né? Pra usar água. Ó, tem que ficar de olho aqui nele. Ok. Não é pra estar tomando esse... Ó. Vamos ver. Sai daí, sai daí, sai daí Ainda tomou uma pauladinha 9 quilos Caramba, não é pouco não Vamos ver se eu consigo fazer o que eu quero aqui O problema é que vai zoar toda a minha alga aqui, né? Fazer o quê? Como tem um detalhezinho aqui Que é esse aqui, ó Você encontra uma estrutura dessa aqui Normalmente ela vem gelada em volta Hum, tem um bioma frio aqui, mas tá muito longe Tá, você pode usar essa pedra que cai no chão pra resfriar Mesmo assim, tá muito quente aqui Será que eu não vou nem precisar matar a Mokura? Achei, ele tomou quanto de dano? Caramba, tomou um a mais ali de dano que eu não queria Preparar uma maca aqui E já fazer novas camas Peraí, deixa eu ver se ele vai Abre só aqui Aí o garoto Isso Mais a maca Quem é ele mesmo? Ricardo Oliveira Ok Vai deitar, vai Ricardo Você merece Fez seu serviço Eu já fiz Ainda não fiz modulação térmica Tem que fazer agora Tem que cancelar o que eu tô fazendo Fazer modulação térmica Pra fechar aqui, ó Mesmo que eu não pegue esse metal agora Eu preciso deixar ele O vulcão soltar Entendeu? Não Achou um vulcão de metal refinado? Não pensa duas vezes Não pensa duas vezes Libera ele Tá Eu sei que é meio complicado Pra quem é iniciante Danjou Ele aquece muito Ele é chato E tudo mais Mas, cara Faz diferença Vai precisar de muito metal refinado Depois Eu consigo fazer aqui Bom, e é isso aí Com isso a gente finaliza esse episódio Já iniciei a pesquisa ali Temos comida ainda Ciclo 14 Era no 16 Que vai nascer No ciclo 16 Vai nascer Aqui Talvez eu não precise Nem de buscar mais nabo no mapa Tá parecendo que eu vou precisar sim Vou abrir aqui Mas isso fica pro próximo episódio Então, a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino Pra ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo